Qual o mistério do triângulo de Florian? Qual o mistério daquelas sombras misteriosas que apareceram e deixaram muita gente com dúvida? Um mistério que já dura muitos anos, mas ainda vive na mente de muitos fãs de One Piece. Será que Yoda vai voltar e explicar realmente o que eram aquelas sombras? O que aconteceu naquele momento? Ou será que cabe a nós, leitores, tentar decifrar esses mistérios? Hoje eu vou explicar pra vocês e vou revelar o que eram aquelas misteriosas sombras. Hoje você vai aprender um dos maiores mistérios de todo One Piece. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam ótimos, todos muito bem. Começando a semana com mais um vídeo de um mistério meio que retrô. Um mistério que ainda permeia a mente de muitos fãs. O que eram aquelas sombras misteriosas logo após a saída de Thriller Bark. E eu recebo muitas mensagens de pessoas pedindo pra fazer um vídeo sobre os mistérios ainda não revelados. Deu uma peça? Inclusive se você tiver algum mistério que ainda não foi revelado. Deixa aqui nos comentários que a gente pode tentar fazer um vídeo aí. Um mistério retrô. Como vai ser esse? Porque é um mistério muito antigo. Já tem anos aí rodando. E ainda não temos a resposta oficial do criador da série, do próprio Oda. Então aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. E bora lá tentar desvendar esse mistério. Hoje você vai aprender o que eram aquelas misteriosas sombras na saída de Thriller Bark. Uma peça ainda tem muitos mistérios sem respostas. Alguns deles certamente saberemos a verdade no momento certo da jornada. Outros ficaram para trás e não temos certeza se Oda vai revisitar em algum momento para poder explicar cada um desses mistérios. Cabe a nós tentar decifrar o enigma e juntar todos os pedaços para revelar a verdade. Vamos relembrar os detalhes primeiro. Nossa viagem começa no capítulo 490 do mangá. Logo após a partida do chapéu de palha de Thriller Bark. Temos o nosso narrador dizendo o seguinte. Abre aspas. Ninguém sabe o que realmente acontece. Um mar misterioso. O Triângulo de Flora. Todos os anos mais de 100 navios desaparecem misteriosamente no meio da névoa. Isto foi há 10 anos. Antes do navio pirata gigante Thriller Bark chegar nesse mar. Um grande mistério antigo. A névoa branca está aqui hoje também. Escondendo o rosto do monstro marinho que se encontra atrás das cortinas brancas. Fecha aspas. O Triângulo de Flora ou a zona do Triângulo Demoníaca também como ficou conhecido. É um trecho de mar onde se deve atravessar quando se passa de Water 7 para a ilha dos Tritões. Está coberto por um nevoeiro tão denso que bloqueia toda a luz do sol naquele lugar. De acordo com Cocoro, a condutora do trem do mar. Muitos navios piratas e comerciais desapareceram misteriosamente a cada ano nesse local. Às vezes um navio encontrado navegando-se em qualquer pessoa a bordo. Também tem sido dito que há muitos navios assombrados com corpos de mortos navegando por esse mar. Embora seja revelado que as assombrações posteriormente são atribuídas ao próprio Brook. Durante o arco de Thriller Bark, os Chapéu de Palha foram até o Triângulo de Florian a caminho da ilha dos Homens Peixe. E descobriram que Gekko Moria o estava utilizando para prender novas vítimas para serem usadas no seu exército de zumbis. Embora alguns dos desaparecimentos que ocorreram no Triângulo de Florian possam sim ser atribuídos ao esquema de Moria. A verdade é que os navios desapareciam misteriosamente durante muito tempo antes do próprio Moria chegar ao local. Exatamente 10 anos antes. Este mistério é confirmado por uma entidade sinistra desconhecida maior que o próprio navio de Thriller Bark. Ela foi vista por Lola através do nevoeiro, possivelmente tornando-se a maior criatura do mundo de One Piece a aparecer. Thriller Bark é o maior navio do mundo na série. Até mesmo Ours tinha 39 metros de altura. Ele ainda era pequeno, levando em consideração o navio Thriller Bark. Agora se você levar em consideração as três sombras escuras presentes naquele momento no Triângulo de Florian. Não podemos imaginar a altura desta criatura. Antes de Luffy e sua equipe irem para a Ilha do Céu. Eles viram três sombras de gigantes com asas que apareceram também na neblina. Mas depois eles descobriram que eram os Xandorianos que quando a luz do sol era bloqueada por pessoas em pé lá no alto do céu. As sombras deles na neblina lá embaixo se tornavam esses gigantes. Grande o suficiente para as pessoas confundirem eles com os gigantes no nevoeiro. O maior animal da série que já tivemos o prazer de ver foi Zunisha, o milenar elefante tendo a tribo Minky vivendo na Ilha Azul em suas costas. Poderia ter alguma ligação com as criaturas do Triângulo de Florian? As formas nas névoas não lembram em nada um elefante. Então o que poderiam ser esses seres colossais e misteriosos? A resposta é uma lenda antiga japonesa muito popular de uma criatura que vive no oceano. Esta criatura foi coberta por muitas séries de anime populares como Momonoke, City Hunter, Ghost in the Shell, Gintama e muito mais. E se lembre que o One Piece foi e ainda é inicialmente desenhado para o público japonês. Onde as referências culturais e as suas lendas são mais fáceis de serem interpretadas por eles mesmos. Nós ocidentais batemos um pouco a cabeça para tentar entender e descobrir o real significado de cada coisa. Oda usou muitas lendas, muitos mitos, deuses, divindades de todo mundo. Como Pluton, Poseidon, Aydra, Xandora baseado na cidade de Eldorada, cidade de Ouro, Cerberus, o cão de três cabeças de Hades que guarda os portões do submundo e muito mais. Mas as criaturas do Triângulo de Florian, que também é claramente inspirado pelas lendas do Triângulo das Bermudas, vem de uma lenda japonesa muito popular. A criatura é chamada Umi Bozu, um demoníaco yokai ou um espectro que vive no oceano e geralmente ataca e destrói os navios que passam perto dele. Se você olhar as imagens dessa criatura, vão ver que eles são extremamente parecidos com os monstros do Triângulo de Florian. E para não irritar o Umi Bozu, os pescadores e as pessoas que queriam viajar pelo mar, tinham que fazer as orações adequadas e enviar um barril sem fundo antes de poder sair para o mar. O barril sem fundo é usado para que se eles irritassem o Umi Bozu, ele afogue as vítimas no barril cheio de água do mar. Como o barril não tem fundo, eles podem escapar e impedir um destino horrível. Sabemos por Nami que os piratas costumavam mandar no oceano um barril como forma de oração por uma viagem segura como oferta aos deuses do mar. Na lenda de Umi Bozu, se os marinheiros não conseguissem fazer a oração alcançar os deuses do mar, eles enviarão o próprio Umi Bozu para puni-los. Graças a esse fato incrível, podemos entender como a verdadeira lenda japonesa e o que aconteceu na história de One Piece podem estar relacionados. Embora tenhamos descoberto posteriormente que o barril visto pelo chapéu de palha era na verdade uma armadilha vinda de Thriller Bark, é possível que no começo, 10 anos atrás, realmente fosse uma prece para os deuses do mar. Então transformada em uma armadilha por Geku Moria. Ainda de acordo com a lenda japonesa, é dito que a aparição de um Umi Bozu é geralmente precedida por uma tempestade. E se lembrarmos bem, os chapéu de palha lidaram com uma gigantesca tempestade antes de chegarem ao Triângulo de Flora. Além disso, temos o Adatsumi, que é frequentemente chamado de Umi Bozu. Isso significa que o mundo de One Piece está familiarizado com esses monstros, eles se fazem conhecidos pelas pessoas no mundo de One Piece. O Sopo e os outros acreditavam que o Adatsumi fosse o Umi Bozu, o que nos faz pensar que as dicas estão todas lá. Mas o Adatsumi não se encaixa nas lendas do Umi Bozu, ele não é mau ou sinistro como o Yokai. O que pode significar que ainda temos que ver o verdadeiro Umi Bozu, que provavelmente nos levará de volta, quem sabe, ao século perdido. Porque o Oda adora fazer esse tipo de coisa. E geralmente em animes, quando um vilão malvado ou quando uma pessoa enfurecida aparece, eles tem olhos vermelhos ou um tom de aura avermelhada, simbolizando o perigo. Um bom exemplo é o próprio Insama, que surgiu agora no anime e tivemos a confirmação que os seus olhos são vermelhos. As sombras do Triângulo de Florian surgiram também com esse brilho vermelho característico. Infelizmente, eu acredito que esse é um dos mistérios que podemos acreditar que nunca descobriremos o real significado. Nem tudo precisa ser explicado e desenhado. As referências estão todas lá, cabe a sua imaginação formar sua própria resposta. As sombras provavelmente foram usadas para o fator choque e mostrar que o Triângulo de Florian e seus mistérios são mais perigosos do que o próprio navio de Thriller Bark. Estava lá apenas para colocar um limite em quão perigoso e desconhecido é o Triângulo de Florian. As sombras estão ali para adicionar um pequeno ponto de exclamação sobre todos os horrores daquele lugar. Oda geralmente inicia e encerra seus arcos com o narrador, dizendo algumas palavras finais e bem marcantes. Nesse ponto, o monstro foi colocado lá com uma maneira de dizer. Thriller Bark não é nada comparada com os horrores escondidos no mar. E essa seria então a explicação do que seriam aquelas sombras, uma lenda antiga japonesa, o Mibuzu. Se você pesquisar outras imagens, vai ver que são muito parecidas com o que apareceu em One Piece. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você tiver algum outro mistério antigo ainda não revelado, deixa aí nos comentários. Vou tentar fazer mais vídeos sobre isso, tentando explicar, buscando um pouco nas referências mitológicas e nas lendas japonesas. Porque realmente as respostas podem estar ali e como nós ocidentais não temos o real conhecimento de todas essas lendas e mitos japonesas. Não entendemos qual o significado daquilo e ficamos martelando e martelando. Infelizmente eu acho que não teremos uma resposta concreta sobre aquelas sombras de Thriller Bark. Foi realmente para colocar ali, fechar o arco e falar, olha, esse mar é mais perigoso do que o Moria. O que ele estava fazendo aqui? Então temos terrores muito maiores para se preocupar. Oda não precisa explicar tudo, está tudo ali nas entrelinhas. Cabe a você, cabe a mim decifrar e descobrir a sua própria resposta. Galera, se você curtiu esse vídeo, não esquece de mandar o like para dar uma fortalecida e compartilha com seus amigos que sempre quiseram saber o que eram aquelas sombras misteriosas. Mas é isso, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Vocês são demais. Até os próximos vídeos. Valeu e fui!